Onde foi parar o micro-ondas, hein? Uma cama, olha a geladeira onde foi parar A tampa da geladeira, o fogão A antena, olha onde veio parar O micro-ondas Celular carregando em cima da geladeira, gente Graças a Deus que não tinha ninguém em casa A sorte é que não tinha ninguém em casa As pessoas não acreditam Mas olha aí, olha